Olá gente, Fran se relatando. Mais um relato para vocês. Um relato, então, uma pergunta. Talvez seja misturado relato com pergunta. Vocês mesmos já se assustaram com as suas próprias sombras? Bom, vocês sabem que a sombra nos segue. Cada um tem sua sombra, né gente? E se ficar numa pilua, sei lá atrás, está ali a sua sombra, até mesmo embaixo de um poste, embaixo de iluminações, lá para, enfim, está ali a sua sombra, que é sua, é única, que é sua sombra. Mas quando vocês se assustarem com a sua própria sombra, tem pessoas que eu já ouvi relatos sobre isso aí, que a sombra se movimentou, a pessoa estava assim, de um jeito, e a sombra fez outro percurso. Aí já vai passar para o lado sobrenatural. Mas quando vocês se assustarem com a sua própria sombra, dizem os mais velhos, que é sinal de muita saúde. Falam com a sua própria sombra, falam com a sua própria sombra, falam com os mais velhos. Espelhos. Vocês nunca, nunca, quando estiverem com raiva, tem pessoas assim, deixa eu explicar para que vocês possam entender. Tem pessoas que ficam muito chateadas aí, com aquele pensamento na cabeça, de chateação, vão para o espelho, começam a quentear seus cabelos, fazer maquiagem, e riscoar os dentes, olha para o espelho, com aquela perturbação na cabeça delas. Nunca façam isso. Porque o espelho reflete. E direciona para você todo aquele pensamento negativo que você estava pensando. Não façam isso. Quando vocês estiverem muito chateadas sobre alguma coisa, não fiquem em frente a espelhos. Resolvam consigo mesmas. Orem, rezem, façam suas preces, sigam as suas religiões, mas não vão, não façam o uso do espelho quando vocês estiverem realmente chateados ou perturbados com algumas coisas pessoais. Porque realmente no espelho você se vê, pensa, e você, porque assim, todo ser humano quando está chateado muda a expressão facial. Isso é muito normal. É por isso que falam, né? Características. Rindo. Chaqueada. Triste. Alegria. Então, o espelho reluz para vocês tudo aquilo que vocês estão em frente a ele. Então, não façam isso. Estão chateadas, não vão para o espelho. Rezem, façam suas preces, volto mais uma coisa a falar, mas não vão ali ficando entre o espelho quando estiverem chateadas e pensando coisas negativas. Tá, gente? A mesma coisa serve para sombras. quando a pessoa se assustou com a própria sombra é sinal de saúde, é sinal de sorte. Quando vocês percebem outros tipos de sombras, vocês realmente têm que repreender. Mas, França, como é que você sabe? Porque eu já tive experiência sobre sombras. Tanto é que tem aqui no meu canal, acho que dois vídeos falando sobre isso. E sobre o espelho. tudo ali que você está pensando, o espelho traz para você uma forma como se fosse você se vendo, pensando coisas negativas. Mas, o espelho até envolve para você. É questão de, na minha opinião, tá gente, é questão do pensamento de cada ser humano, negativo ou positivo. Eu já vi relato de pessoas que se olham no espelho, de tanto encarar o espelho, não conseguem mesmo se auto-identificar como elas são. Elas se sentem desfiguradas, ou então não conseguem se enxergar como a sua própria aparência. Então, o espelho tem muita coisa a falar. Tem pessoas que têm pavor de espelhos. Tem um nomezinho científico para isso aí, mas agora eu não lembro. Tem pessoas que não conseguem usar espelhos. Preferem se arrumarem do jeito que elas acham e devem se arrumar. Pique a cabelo, usar maquiagem e tal. Mas, olha gente, por favor. E isso que eu estou falando agora para vocês não tem nem a ver sobre os vampiros, tá? Por favor, entenda. Ah, porque quem é vampiro, ele não reflete no espelho, né? Não se apresenta no espelho, não aparece ali a figura no espelho. Não tem nada a ver com vampiros. Mas, se você estiver muito nervosa, com alguma preocupação, alguma coisa assim, se você estiver em frente ao espelho e tiver aquele pensamento, você se abaixa. Aí você reza, ora, enfim, faça suas preces. Quando você estiver segura de si, você vai lá no espelho e faz o que você tiver de fazer, escovar os dentes, tem pessoas que gostam disso, escovar os dentes, olha no espelho, pintar o cabelo, fazer maquiagem, enfim. Então, gente, são detalhes pequenininhos. Algumas pessoas vão classificá-los como... Ah, isso é besteira. Mas, pra quem é sensível, pra pessoas que têm... Seus dons, claro de dentro, claro de dentro, enfim, sabem do que eu estou falando. E, quando eu estou preocupada com alguma coisa, eu vou no espelho, sim, quando eu atinge e eu lembro. Eu saio do espelho, corro, me abaixo, faço alguma coisa pra que aquilo não volte pra mim. E eu sempre repreendendo. E sobre as sombras, se vocês se assustarem com elas, é sinal. Então, falo os mais velhos, né? Porque, às vezes, você tá aqui e, de repente, a sua sombra se movimenta. Então, não é um movimento que você não percebeu. Você se assusta com a sua própria sombra. É sinal de... Coisas boas. Porque jamais a sua sombra vai sair do lugar. Porque se eu estou aqui e minha sombra está aqui, se ela se movimentar pro outro lado, e se eu me arrepiar, se eu achar que tem alguma coisa errada, eu vou repreender, eu vou orar, eu vou rezar, enfim. Tá um pouquinho complicado, mas as pessoas que são... E vocês são inteligentes, eu vou entender. Sombras se movimentando por si própria. É totalmente diferente. Quando você se assusta com a sua própria sombra, é sinal de coisas boas. E no espelho, cuidado com o que vocês estão pensando. Porque ele reflete e devolve pra você o que você estava ali se olhando e pensando ao mesmo tempo. Entenderam? Acho que eu fiz agora um resumo basiquinho e mais que esclarecedor. Deixa aí abaixo nos comentários as suas opiniões. E lembre-se sempre a respeito sobrenatural. Gente, aproveitando aqui, eu vou fazer outro canal. Vou voltar com o canal de culinária. Um vlogzinho, fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Não vou mostrar a minha mãe, porque o YouTube agora tá pegando fogo. As pessoas, umas querendo se degladiarem com as outras. E envolve família no meio. Eu privo a minha família. Eu não quero que minha família participe disso. E se eu mostrar a voz da minha mãe, vai ser muito raro, muito pouquíssimo mesmo. Porém, eu vou voltar a fazer culinárias. Ou qual fazer no meu primeiro canal. Tá bom? Se vocês concordarem com isso aí, deixa abaixo nos comentários que eu vou achar muito massa. Ou talvez nesse mesmo, mesmo canal que eu tenho. Que eu tenho. Eu posso até mudar o título. E colocar isso é França. Relatando, cozinhando e vlogando, talvez. Eu vou elaborar um título. Para o meu canal. Ah, França, mas por quê? Seu canal não tá dando rendimento. Não, gente. Eu não dependo do YouTube para poder sobreviver. Eu faço o que eu gosto. Quando eu tenho tempo. E quando eu quero. Eu não sigo regras do YouTube. Eu não sigo... Para mim, o YouTube é um divertimento. Não sei como eu faço. Em participação de lives. Eu entre lives do Olá, Bom Dia, Boa Tarde. Comento alguma coisa direcionada. Aos chat, chat, não sei. Ali que pessoas que eu gosto. Eu entro, comento e saio. Não abordo o assunto do dono da live. Mas, eu estou pensando realmente em fazer um outro canal. Ou talvez usar esse mesmo canal que eu tenha. E mudar o título. Que hoje é isso. É França. Relatando para outro título. Porque eu quero mostrar para vocês o que eu gosto de fazer. Também gosto muito de relatos sobrenaturais. Já trouxe aqui para vocês. Deixei aqui no meu canal. Fatos criminosos. Criminais. Enfim. Gosto do que eu faço. Do que eu trago para vocês. Do que eu levo para vocês. Mas, eu quero fazer realmente o que eu mais amo. Que é cozinhar. Se vocês concordaram, deixem aí abaixo nos comentários. Que eu vou agradecer muito. Já sim. Concordo. Apenas concordo. Tá bom? Mas, de vez em quando. Quando surgir relatos sobrenaturais. Eu vou colocar aqui sim. Eu vou assim. Ficar intercalando. Vlogs. Receitinhas. Sobre comidas. E relatos sobrenaturais. Tá bom? Respeito sobrenatural. Cheiro nas partes para vocês. Algumas pessoas não entendem. Mas, quando eu falo assim. Cheiro nas partes. Cheiro na mão. Na testa. No pescoço. Um cheirinho gostoso. Não leve para o outro lado. Malicioso. Tá, gente? Algumas pessoas não entendem. Mas, quem me conhece. Há... Acho que sete anos. No YouTube sabe do que eu estou falando. Cheiro nas partes. É uma forma carinhosa que eu sempre falo. Ó. Cheirinho. E deixa abaixo nos comentários. Se vocês concordam com a mudança do meu canal. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.